Comida na mesa, espero que tu goste. Sabe que eu não sei cozinhar nada, né? Aqui a única coisa que sai é esse macarrão. Imagina, deve estar ótimo. Clara, só tu pra me tirar de casa, né? Não aguentava mais te ver trancada lá. Fiquei muito feliz que tu veio hoje aqui. E eu sei que as coisas não estão fáceis. Mas tu sabe que tu tem que reagir, senão nada muda. E tu tem uma missão a cumprir. Pois é. Mas as coisas às vezes andam tão difíceis. Pensa, de uma hora pra outra. Eu tenho que aprender a cozinhar. Abrir e administrar um negócio. Claro, não é fácil. Nada vem de graça. Nessas horas, aquelas aulas inaugurais da universidade ajudariam, né? Foi numa dessas que a gente se conheceu. Lembra? Como é que eu vou me esquecer? Talvez se tu não tivesse ficado me paquerando, naquelas aulas de economia criativa, a senhora ia estar arrasando por aí. Pensa no lado bom. Tu me conheceu. A gente não estaria agora aqui se eu não tivesse sentado do teu lado. Tchau. 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 Tchau.